Como vai amigos criadores, tudo bom? Um prazer estar de volta aqui no nosso canal do Criador Mendonça, eu sou o Flávio Mendonça. Gente, nós vamos trazer para vocês aqui uma novidade, eu acho que a maioria aí que está assistindo esse vídeo nunca ouviu falar no vegetal que nós vamos estar recomendando para a sua criação. Uma planta chamada Hora Pronobis. Eu já citei em outro vídeo sobre a Hora Pronobis, lá no nosso vídeo como melhorar a alimentação da nossa árvore, vídeo 1 e 2, se você não assistiu, assista lá. Mas hoje vamos trazer uma propriedade interessante, fica até o final, no finalzinho desse vídeo, você vai aprender, eu vou mostrar para vocês lá no nosso canteiro, na minha hortinha, lá no meu pequeno canteiro, o nosso vegetal lá ao vivo, como é que ele é, com a composição dele e vou ensinar em primeira mão como fazer muda, como você propagar mudas, tá? Aí no seu jardim, no seu vaso, fique conosco até o final. Gente, a Hora Pronobis, ela é uma alternativa na dieta de vegetarianos e vegetarianos veganos, tá? Porque ela tem algumas atribuições, algumas características que nós vamos falar para você aqui, que ela acaba substituindo a carne, proteína animal. Então, primeiramente eu quero dizer para você que essa planta, ela é rica em fibras. Gente, ela tem o alto teor de fibras. E a fibra, gente, como nós sabemos, né? Ela é muito importante no funcionamento gastrointestinal, não só das aves, tá? Mas dos seres humanos também. Então, a fibra, ela faz com que o organismo da ave funcione com mais eficiência, tá? Fazendo desenvolver uma flora intestinal mais adequada, mais saudável, evitando, assim, muitas enfermidades que vêm através aí do mal funcionamento do intestino dos nossos animais, tá? Uma outra coisa aí interessantíssima, né? Nesse vegetal, é que ela é rica em vitamina C, é rica em vitamina A e também rica, gente, em ferro. Nós sabemos, né? Que a vitamina C, ela combate muitos vírus. Ela é uma vitamina muito importante na restauração de enfermidades, né? Nós temos um vídeo aí que nós falamos mais detalhadamente sobre cada vitamina, né? O caso é que agora eu vou falar sobre ela. Mas é importante saber que a oratronomes tem. É a vitamina A. Nós temos um vídeo sobre a saúde dos olhos das nossas aves. A vitamina A, ela é muito importante na saúde dos olhos. Na saúde das patas, né? Para evitar enfermidade. É um bom recobrimento de pele, né? Da camada de queratina das patinhas das nossas aves. A vitamina A, ela contribui para essa formação saudável também. E o ferro? O ferro, ele é muito importante para evitar a alimia. Ele é muito importante para a composição das penas. Troca de penas, muda, né? O brilho das penas. Enfim, o ferro, ele é muito importante também. A associação dessas vitaminas trazem, né? Um fortalecimento do sistema imunológico das nossas aves. O sistema imunológico, gente, é o sistema que combate naturalmente, tá? O vírus, a bactéria, todo agente invasor que causa enfermidade nas nossas aves. Não, o sistema imunológico do animal, ele trabalha para combater. Então, a associação dessas vitaminas, da propriedade dessa planta, ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico, trazendo, então, uma autodefesa mais eficiente contra a vitamina, contra a enfermidade, tá? Então, isso aí vai evitar de você gastar com medicamento, vai evitar você ficar sobrecarregando o fígado da sua ave com remédio, tá? Com sulfa e assim por diante, tá bom, gente? Então, ela é importante também porque ela tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, gente. Olha como essa planta é maravilhosa, tá? Então, ela trabalha combatendo os radicais livres. Os radicais livres são elementos que, em excesso no organismo, eles acometem muitas enfermidades. Então, essa planta, ela tendo um poder anti-inflamatório e antioxidante, ela combate os radicais livres, trazendo muita saúde e evitando muitos tipos de enfermidades para os nossos animais, gente. Agora, o mais interessante dessa planta é que ela é rica em proteína vegetal. Gente, que maravilhoso isso, né? Poucos vegetais têm essa propriedade. A proteína vegetal, ela vai trazer uma sensação de saciedade da sua ave, né? A sua ave vai se sentir satisfeita, vai se sentir nutrida, vai se sentir saciada. Então, vai comer menos, tá? Por quê? Porque ela estará alimentada. Gente, a cada 100 gramas de folhas desse vegetal corresponde a 20 gramas de proteína. Olha isso, gente. Isso é muito maravilhoso. E eu quero já dar uma dica. Coloca isso aí na sua dieta também, ser humano. Coloca aí. Põe lá com azeite, com salzinho, pouco sal, né? E você consome lá como salada, tá? Você pode cozinhar ela numa carne de panela, agregar junto. Você faz a couve refogada. Você pode fazer todos esses benefícios que nós estamos falando, que vai vir para a sua ave, pode vir para a sua saúde também. Aqui na nossa casa, no Criador Mendonça, é um hábito comum nós nos alimentarmos da hora pronóveis por causa dessa infinidade aí de benefícios. E as nossas aves adoram, gente. Nossas aves, né? Como vocês podem ver aí nas fotos que nós estamos aí colocando para vocês. Quando nós colocamos as folhinhas, você lava bem a folhinha. Coloca de molho lá no hipoclorito. Uma colher de sopa para um litro d'água, tá? Você coloca de molho e deixa lá pelo menos uns 15 a 20 minutos. Depois enxágua e coloca para as suas aves. Olha como é que elas comem demais aí. Só você coloca as folhinhas e elas vêm, comem, alimentam os filhotinhos. Isso tem trazido aí para os nossos passarinhos uma satisfação, uma alegria, tá? E também muita saúde para eles. Gente, fica aí essa dica. Vamos agora para o próximo bloco, lá para o meu jardim, que vocês vão aprender como essa planta cresce, como que é a característica dela. E vou dizer para vocês aí também como fazer a muda. Como fazer a muda dessas plantas maravilhosas aí, tá? Dessa plantinha que é um sucesso na nossa criação de aves. Um forte abraço, gente. Até mais. Pessoal, tudo bom? Estou aqui para ensinar para vocês na prática como é que nós fazemos a muda da nossa hora para o Nobis, tá? Então aqui, a planta tem essa característica, tá vendo? Ela é uma trepadeira, né? E ela tem um caule. Chega mais perto aqui. Ela tem um caulezinho, ó. E tem vários espinhos. Então, você tem que fazer. Eu vou ensinar vocês como é que tira a folha aqui para poder dar para o curiótico também. Está vendo? Aqui, ó. Ela tem um arbusto, olha. Ela tem um arbusto grande, está vendo? Várias folhagens, ó. Bastante folhas, tá? E ela pega fácil, fácil, fácil. Tá, gente? Então aqui, ó. Olhando aqui, ó. Você vai pegar um galinho desse aqui. Você vai escolher, né? A parte que estiver mais viciosa, tá? Então o que você faz? Você pode, por exemplo, pegar aqui, ó. Uma ramificação dessa aqui, ó. E você corta. Está vendo? Aqui, ó. Tem várias gemas de folha, ó. Isso aqui é uma gema, está vendo? Tem dois espinhos. É outra gema. Cada folhinha dessa, ó. Tem uma gema que pode brotar uma nova planta. Aí o que você faz? Você corta abaixo de uma gema dessa aqui. Mais ou menos assim, ó. Cortei. Está vendo? Aí o que eu vou fazer, ó. Eu tiro aqui as folhinhas. Tiro as folhinhas de baixo. Tá? E o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, ó. E vamos colocar na terra. Você pode fazer num vaso. Ou pode fazer numa terra também, ó. Só espeta assim, ó. Espetou na terra. Molhar. E ela vai enraizar todinha. E daqui vai nascer uma nova planta. Aqui, ó. Nós fizemos uma nova poda. No outro canto do meu jardim. Pequeno jardim aqui do fundo da minha casa, ó. Fizemos aqui uma brota... Uma... Plantamos aqui uma muda, né? Já alguns dias, ó. E note como ela nem murcha, ó. Ela está bem viçosa. Está vendo, ó? Já está praticamente enraizada. Está saindo um brotinho aqui, ó. Vocês podem focalizar. Aqui, ó. Está saindo um brotinho bem aqui, ó. Está vendo, ó? Então é sinal que ela já enraizou. E ela então vai subir. E vai enraizar. E dar uma rama dessa aqui. Então como é que você faz, ó. Você vem aqui diariamente. Vai tirar uma folhinha dessa aqui, ó. Mais verdinha possível. Tá? Ó. Uma folhinha lava. Bem lavadinha. Tá? Você vai enrolar ela assim, ó. E colocar aqui como eu coloquei aqui no meu curió. Você pega e coloca aqui, ó. Colocou. Ali. E eles vão consumir, tá? E faz todo o bem que eu já falei aí no bloco anterior pra vocês. Tá, pessoal? Então fica a dica aí, ó. Pessoal, pode buscar numa casa de agropecuária, ou horto. Uma mudinha dessa aí, tá? E fazer. Replicar aí as mudas. Quantas você quiser. Essa muda, ela pode pôr uma garrafinha de pet. Pega uma garrafa 2 litros, corta. E coloca numa terra. E enfia ali. Tá? Ela vai brotar. Se eu falei, vai, espalha pelo seu quintal aí. Pode usar até uma planta num vaso, né? Ela é trepadeira. Você bota um apoio. E isso aí é excelente para os nossos passarinhos. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.